Eu quero dizer aqui, nessa mesa, como eu fui criada. Com seis anos de idade, morando em Cidade Nova, meu pai dizia assim Minha filha não brinque ali que tem uma boca de fumo. Minha filha não vá pra ali que tem uma boca de fumo. Eu tinha seis anos ouvindo essa frase do meu pai. Meu pai foi assassinado e a boca de fumo continua lá. Porque tem comandantes atrás. Tem os policiais militares que se aliam a bandidos e recebem uma propina e essas bocas de fumo ficam abertas e é por isso que esses jovens morrem. É por isso que esses assassinatos não param de crescer. Por isso que a violência cresce. 67 anos, saí de casa pra trabalhar. Foi trabalhar, eu não trabalhava 16 anos e foi assassinado. O assassino tá lá, em Cidade Nova, livre. Livre pra matar mais. E a violência tá crescendo. Porque vocês acham que isso aqui tá protegendo vocês, não tá não. A violência, ela está ganhando espaço. Os bandidos estão no controle e no comando. É por isso que eu digo, não adianta falar audiência pública para combater as políticas burgas. Se ir atrás, ninguém vai investigar nada. Não sabe por que as mortes acontecem. Nenhum é resolvido.